Aleluia, 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 o Senhor poderoso Deus, aleluia. Aleluia, 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 santo, santo. É o Senhor poderoso, Deus divulgou, Deus divulgou. Tu és santo, santo, é o Senhor poderoso. Sem que eu te roubou, sem que eu te roubou, tu és santo. O que o Salmo ensina é que nós não devemos temer o caos. O que o Salmo diz é que nós não precisamos temer as tempestades da vida, os montes que estremecem, as nações que se agitam, os reinos que se abalam. Nós não devemos temer essas coisas, o salmista afirma, porque mesmo quando o mundo está ruindo, mesmo diante das catástrofes mais dramáticas, mesmo quando os piores cataclismas se abaterem sobre a face da terra, inclusive no fim dos tempos, Deus é o nosso refúgio.